O Tupi precisa demais da torcida dele, o Tupi nunca precisou tanto do seu torcedor quanto ele precisa agora. O Tupi precisa muito. A gente quer que as pessoas cobrem da gente, a gente quer que as pessoas briguem por um Tupi melhor, mas agora a gente está pedindo ajuda, nós precisamos que o torcedor esteja junto com a gente, seja indo ao campo, seja dando sugestões para que o clube possa implementar medidas que atendam ao torcedor. A razão de existência do Tupi é o torcedor. Quando a gente está aqui trabalhando, a gente pensa todos os dias no torcedor e nós vamos fazer um Tupi diferente. E o torcedor tem que estar com a gente e a imprensa é um principal instrumento para isso.